Música Mas velho, é aquele negócio Eu tenho uma boca esse vagabundo Fazendo casamento e empanho Vamos fazer em Campinas Vamos Montamos na paratizinha e vamos embora Abre coroinha E vamos pra Campinas Chegamos na porta da igreja Beleza, putz Como você falou, rápido Isso é liso Aí o que acontecia Gravava a entrada da turma Não podia gravar a cerimônia lá dentro A gente esperava a turma sair Zoava mais um pouco e ia pra festa Gravamos e tal Conheci o Vlad Eu odiava gravar isso Eu odiava porque era sábado Era o dia da minha folga Todo sábado Queria ver meus filhos Eu comecei a fazer com a Sabrina Aí a Sabrina não podia fazer mais A gente foi fazer eu e você É, aí começou a dar os migué Bicho, é Começou a dar os puta migué A japa miguezinha Eu não posso Aí bicho E no intervalo lá do casamento Isso aqui me dá uma sumida Mas tudo bem Acabou, saiu, vamos pra festa Eu fui até com o Vlad Eu falei, você onde é? Vai comigo Eu falei, pô, vamos embora Ficamos um brother pra caralho Gravamos a festa Aí o encerramento Eu nunca me esqueço Era uma Tinha uma chave Não lembro que porquê Eu falei, vamos gravar no banheiro E aí a gente encerra a matéria Eu fui pro banheiro O câmera e tal E o cara, cadê o Evandro? Cadê o Evandro? Cadê o Evandro? Cadê o Evandro? Eu falei, abrião, grava, vamos embora Não tem problema Eu faço o encerramento aqui Que a bicha sumiu Tá tudo, essa bicha sumiu Não sei onde que ele se Não, primeiro Eu abri o champanhe Ele me aparece com a caixa Com o champanhe E duas taças Olha o que eu ganhei, colega Quem te deu? Eu mesmo Não, eu mesmo Eu nem tava ali Eu peguei Ele deu uma roubada já É, mas pô, não sabia Daqui a pouco vem A cerimonialista, bicho Puta, sumiu um presente dos padrinhos O que que é o presente dos padrinhos? É o champanhe catácea Eu falei, filha da puta Ele roubou o presente dos padrinhos Puta que pariu Eu não vi, eu não sei Nem vi Cínica que só Beleza E nessa aí Quem tava com o Vlad Era o Gilson O Gilson falou Vamos comer no Outback Eu falei, Gilson Eu não tô sozinho É a equipe Ele falou, não Vai todo mundo Eu falei, tá bom Eu fiz o encerramento Falei, vamos montar nas Paraty E vamos embora Puta, cadê o caralho do Evandro? Cadê o Evandro? Eu falei, bicho Ele sumia, né? Sumiu Cara, você é muito bomba ninja Cara, você é muito bomba ninja Bomba ninja Cadê o Evandro? Daqui a pouco veio um cara Você tava procurando o Evandro? Falei, tô O coroinha da igreja passou aqui Eles foram transar Eu falei, não Falei, não, não foram Foram sim Acabou de passar Pegou o Evandro Falei, mas que hora que ele armou com o cara? Ele é muito ligeiro Porra, eu não vi nada Mano, ó Vou contar umas nossas Ele foi embora Ele foi embora o dia seguinte De táxi Ele é louco Ele é louco Falei, mano Como você é louco O Evandro